Da cá Deixa eu meter também Deixa eu meter Aqui um órgão Ficou Dando as minhas guardas uma rechave Vou entrar Um segundo Tem alguma coisa ai? Tem aqui um gás Alguém Tem um gás? Sim Tem-se-a Não, não tinha É de rapaz Dona outra tu achou De certeza que apanhas? Já apanhei uma, sim O que eles tão? Nossa, eu to cá em cima É trás de nós Foi o que eu gosto do Zipp É uma squad Eu tomo fogo Repare-a Um hater na frente, brother. A gente pode ir lá em cima. A gente pode ir lá! Ah, um lá embaixo. Ah, um! Um jogador de um piloto. Um jogador de um piloto. Ah, um jogador de um piloto. Um jogador de um piloto. Um jogador de um piloto. Enfimado! Enfimado! Vou lá para baixo, finalizar esse Está ali um Está com outro alguém Fazem contato com o inimigo Está vindo aí, Pacho O negócio ainda está aqui Está com ele, está com ele Está com ele, está com ele Está aqui, está aqui, está aqui Fazem contato com o inimigo Certo Estou Vai, funcionando! Echem Eu matou os equipe!